Então, mas esses caras que têm filhos que eu fico mais intrigado, porque assim, você tem filho, você tem que botar limite. Você tem aquela questão da meritocracia, o moleque vai bem na escola, ah, você vai pra Disney. Você não vai bem na escola, eu vou te tirar a internet. Sei lá, você sempre se pune, você orienta. E por que você não pode fazer com o cachorro? Eu até entendo as pessoas que não têm filhos tratarem o cachorro como neto direto, já estragando. Mas eu não entendo quem é pai e educa filho não conseguiu educar cachorro, porque fica ouvindo umas coisas na internet e permite tudo, e o cachorro depois morde o filho ou morde a pessoa. É, eu, assim, eu tento sempre, nem campeão, eu sempre tento procurar entender o outro lado da questão, né? E aí eu consegui, através de algumas artimanhas, assim, eu tentar entrar melhor, mais no mundo da pessoa, né? Então, assim, tem muitos filhos que você vê que realmente tem uma educação diferente. Só que tem personalidades diferentes e, como a gente tem muito mais desenvolvido, né, vamos dizer, moral, ética e tudo mais, a punição, às vezes, do filho é o pai, ver o pai chateado, ver o pai não. Então, aquilo lá, às vezes, vai punir o filho de um jeito que, às vezes, a sociedade não vê, mas, às vezes, vai impactar e, às vezes, mais ainda. Então, várias das coisas que a gente não faz, às vezes, é o medo de não ser aceito na sociedade, às vezes, é uma coisa de querer ser ético, né, o valor moral e tudo mais, que quando a gente entende que os bichos têm, num outro grau, isso, você tem que mostrar de uma forma mais prática o que que é, o que que não é. Quando a gente educa uma criança a respeitar o outro e tudo mais, quando ela não respeita, ela se pune psicologicamente, ela sente que ela é uma pessoa ruim. Então, você tem esse lado. Outro lado, a pessoa que não educa o filho direito, ele vai pra escola, ele vai dirigir, ele vai estar... Então, quando ele dirigir e ele passar da velocidade, ele vai tomar uma multa. Mesmo não vindo do pai. Ele não tá o tempo todo com o pai. Os cachorros, eles dependem completamente da gente. A gente é tudo. A gente que põe eles na cadeia. A gente é que dá a multa de velocidade. A gente que dá tal... Alimenta. Então, quando compara com uma criança, a criança, ela tá sendo educada em várias esferas da sociedade. E uma sociedade que tem, sim, mecanismos pra educar e inibir comportamentos que socialmente não são aceitos. Se a pessoa sai dirigindo que nem uma louca, atropelando pessoas, ela vai ser presa. Então, ela sabe disso. E ela já teve outras demonstrações. E aí, ela consegue usar um carro e tal e tal. Senão, ela não conseguiria usar um carro. Então, mas voltando aí nessa questão, se você olhar pra natureza. Eu crio cães. Eu não crio muito, mas eu crio. Aí, eu vejo a cadela corrigindo os filhotes. É uma coisa natural. Nunca ela vai mudar isso. Como é que tem teorias ou vertentes que levam a gente, os proprietários, a não pôr limites, a não punir em caso algum? Eu acho que esse tipo de conduta não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Se a natureza... O estresse, às vezes, ele educa, né? O estresse ensina o cachorro. A presa a fugir do predador. É importante pra ele. Pra sobrevivência mesmo. E por que as vertentes do adestramento estão chegando no ponto de você não poder falar um não, um ei, um sei lá o quê pro cachorro? Sendo que pro seu próprio filho você fala. Eu não consigo entender isso, entendeu? É. Aonde nós vamos chegar com isso? Não. Então, é super complicado, né? Não só entender, mas é mais do que eu acho que entender ver o resultado, às vezes, de extremismos que, ao meu ver, você prejudica mais o animal, né? Um jeito que eu vi ali, um dia eu tava andando com a estopinha, né? E aí a pessoa parou do lado do carro e falou assim, eu queria ver você levar alguém pelo pescoço. Andando pelo... Leva sua mãe, sei lá o quê. Aí eu parei, ô, puta, não tô lembrando de você. Eu achei que era uma brincadeira, né? Mas era alguém que estava, assim, totalmente revoltado que eu estava levando a estopinha na guia, né? Então que ela não estava solta. E ela é um abolicionista. É um abolicionista, exatamente. E eu conversando com a pessoa, mas a pessoa não queria conversar. Aí eu fiquei pensando, o que que eu posso imaginar pra eu conseguir entrar no mundo dessa pessoa? Aí sabe o que eu imaginei? Eu imaginei eu pegando um bebê humano recém-nascido, colocando uma colheira, uma guia e arrastando ele pela rua. Então tem gente que eu acho que vê desta forma. Então quando você fala um não, alguma coisa... Imagina um bebezinho humano recém-nascido, você fazendo alguma coisa... Nossa. Às vezes a pessoa enxerga. É uma humanização. Ela enxerga o cachorro da crítica. Então quando a gente põe o cachorro no lugar de um recém-nascido e vê o que a gente faz, pode ser o que a gente, o que a outra pessoa está vendo. Imagina. E aí, pode ficar pesado, né? Você vai pegar um recém-nascido levando, levando, arrastando na rua. Sim. Estava andando de bicicleta aí com o Bartô. E uma outra pessoa parou revoltada. Revoltada. Olha esse cachorro e tal, ele não tem água. O problema é que ele está fazendo atividade física, ele adora correr e eu estou andando de bicicleta, justamente para ele poder, sei lá o que, xinga e tal e tal. Então eu sofro com isso, cara, o tempo todo. É, eu acho que uma frase, um ensinamento que eu tive dos meus pais, mas meu pai, minha mãe também, mas meu pai repetiu isso muito e nunca saiu da minha cabeça. Ele fala uma frase super simples, mas que serve para tudo, né? Tudo em exagero é ruim. Tanto exagero para um lado, demais, para mais ou para menos, né? Então assim, a gente não tem dúvida, eu tenho certeza que, se vocês pensarem diferente, me corrijam, mas eu acho que nós três sabemos, e é importante a gente deixar isso claro aqui, porque o nosso público vai ser um público leigo também, que a gente quer atingir, não só profissionais. A gente sabe que aprender, ensinar o animal pelo reforço positivo é muito mais eficiente, muito mais rápido e muito mais duradouro, né? Os efeitos são muito mais positivos e menos maléficos e benéficos para o animal. Agora, eu não consigo entender a gente não ter a parte de você colocar um limite. É óbvio que a gente não pode basear nossa educação com broncas o tempo inteiro, até porque para a gente mesmo é ruim. Para o proprietário é ruim, para o animal é ruim. Para quem está em volta observando é ruim, né? Mas pontualmente, quando necessário, visando o bem-estar do animal e visando a melhor qualidade de vida, a melhor relacionamento entre o animal e os indivíduos da sociedade, eu não vejo por que não, né? Basta olhar os animais também, como eles agem, né? Sim. Se o cachorro morrer um cavalo, ele vai dar um coice. Ou é melhor ficar falando para o cachorro... Se você tirar o desconforto, o medo, a dor de um animal, assim, vamos dizer assim, você tem um cachorro que mora num apartamento, se você tirar o medo dele, vamos supor que o bem-estar seria a ausência de medo, né? Se você não tiver o medo de olhar para baixo do apartamento e olhar a distância e ficar com medo instintivo de altura, ele pula, ele pula e morre na hora. Se ele não tiver dor, por exemplo, nas patas quando ele se morde, ele se come. O animal que não tem a sensibilidade de dor, ele se come. E aí você pega pais que têm crianças que muitas vezes não têm dor, então elas acabam, elas colocam a mão no fogo, elas acham legal, eu estava vendo uma mãe falando pelo amor de Deus, é a pior coisa do mundo ter uma criança que não tem esses sinais para poder se cuidar. Então ela fala assim, olha, eu vi uma mãe falando o seguinte, em uma entrevista dela falando, olha, eu falo para minha filha que se tiver sangrando ou tiver fratura exposta para uma criança pequenininha, é para parar de brincar, porque ela estava na gangorra e ela teve uma fratura, bateu o pé, expôs o osso, sangrando e ela continua querendo brincar, ela não quer parar de brincar, ela está lá, ela está lá fazendo. Então, a gente acaba, através desses mecanismos, podendo nos proteger e tudo mais, só que às vezes essas consequências naturais, elas são demais e a gente vai tentar fazer alguma outra consequência para o animal aprender que aquilo é desagradável de um jeito que não vai comprometer a integridade física dele, que ele não vai se traumatizar e tal. Que seria, por exemplo, um cachorro que ele aprende que pode ficar andando na calçada, mas não pode ir para a rua. Vamos supor, num lugar que você não precisaria andar de guia e tudo mais. Ele poderia sim aprender tentando atravessar a rua e ser atropelado. Você não vai querer que isso aconteça. Então, o que você vai fazer? Falar, ah não, então eu vou ficar só dando petisco, falando muito bem, enquanto ele está na calçada. Você está ensinando o comportamento desejado, mas você não está mostrando a consequência do indesejado. Então, quando você não tiver o desejado, ele rapidamente opta pelo outro. Você pode pegar um ratinho e treinar ele num, vamos dizer, num, como que a gente fala ali, num, num, putz, numa opção ali, que ele vai para a direita ou para a esquerda. Você pode ficar a vida inteira colocando um queijo num labirinto, né, de cruz, que chama na psicologia. Você pode ficar colocando o queijinho do lado direito toda vez. Toda vez, toda vez, toda vez, toda vez. Você esquece de colocar uma vez que não tenha, ele vai para o lado direito, não conseguiu e mesmo assim, às vezes ele vai para o lado esquerdo. E aí, para o lado esquerdo, como que você, se o lado esquerdo ele vai sofrer, vai acontecer alguma coisa e tal, como que você, como que você faz para ele não? Então, às vezes você tem que mostrar que tem comportamentos que têm um determinado custo. E aí, né, e aí sim, uma comparação que a gente aprende na psicologia, né, então fala assim, ah, um dura mais, muito mais do que o outro. Às vezes não é verdade, é o que um aprende muito melhor do que o outro. O relacionamento que você desenvolve com o animal, sim. Então, tem um teste que eles fizeram, que por sinal é bem cruel, né, mas acho que a gente aprende com o passado, né, sem precisar refazer o teste. Eles vão lá, acendem uma luz e dão um petisco em cima da mesa para o cachorro. Isso é um grupo de cachorro que eles fazem isso. Acende a luz, na verdade toca uma campainha e dão um petisco. O que vai acontecer? Toca a campainha e o cachorro pula em cima da mesa. Ganha o petisco e esse é o condicionamento. Reforço positivo e tal. Outro grupo de cachorro, eles fazem a mesma coisa, só que o chão é eletrificado. Toca o barulho, o chão é eletrificado, ele tem que pular em cima da mesa para ele parar de tomar o choque, né. Bom, você faz esses dois treinos. Depois você tira tanto a punição quanto a recompensa. O que vai acontecer? O cachorro que pula em cima da mesa, ele percebe logo que não tem mais a recompensa. O outro que pula em cima da mesa para evitar o choque, ele não percebe que não tem mais o choque. E o que que acontece? Ele vai, o treinamento vai durar muito mais no outro que foi negativo. Isso não quer dizer que a gente tenha que treinar dessa forma. Mas só para mostrar que às vezes, um vai funcionar melhor e mais rápido ou vai durar mais do que o outro. Agora, o que que aconteceu que é interessante falar desses? Quando esses cachorros saiam do canil, o que ia para o, os que foram treinados dessa forma, eles iam com o rabinho entre as patas e não estavam afim de ir para aquela sala. Eles não estavam afim daquilo lá. Com certeza não estava tão legal. Com certeza não foi tão bacana quanto para os outros. Ô, vamos ganhar petisco. Vamos, tá. E a duração do comportamento tem a ver com o intervalo de reforços, né. Reforço contínuo, intermitente, ocasional. Mais do que se é treinado pelo positivo ou usando uma punição. Isso, nesse caso que era sempre utilizado e depois parou completamente, o que foi utilizado com recompensa, com reforço positivo, ele dura muito mais. Ele dura muito menos. Para ele durar mais, é exatamente o que a gente teria que fazer, né. E aí tem técnicas. Ele vai subir na mesa de vez em quando e ele não vai receber. Então, ele vai subir mais vezes na expectativa de ganhar. Mas do outro lado, você não tem que fazer esse diferencial. E eu não estou sugerindo diferencial, não. É só para a gente ver que nem sempre um é mais eficiente do que o outro para ensinar uma determinada coisa.